Quando eu fico só E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E o que ficou não sei aonde nem sei como vou guardar O meu peito explode, eu quero mais, quero você de volta Volta pra casa E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade acontece de uma forma natural E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E o que ficou não sei aonde nem sei como vou guardar E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade acontece de uma forma natural Acontece de uma forma natural E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade é nossa troca de energia sensorial E a felicidade é nossa troca de energia sensorial O que é isso?